É agora, hein, rapaziada, o confronto que vocês tanto aguardaram. Na moral, aí... Entre o número 15 e o número 16. Se tem uns caras que sabem fazer retenção em uma live, é o pessoal da Redbook. Cara, tão esperando o Menardinho da primeira match. Tá ligado? Eu acho que a galera sabia qual que era o papelzinho do Menardinho. E eles falaram, não, esse aqui você segura? Segura um pouco. O 3 aí, ó, o papel 3. Tem um risco aqui em cima aqui do R, do Redbook. Tá dobrado na ponta, sabe? Mas olha só, ele que foi um dos mais cotados ali. A galera não queria jogar contra ele nessa primeira fase, né? Quem quer jogar contra a Menardinho, cara? Nem ele queria jogar contra ele. Se ele coloca uma IA do Menardinho, o Menardinho não vai querer, velho. Que isso? Tem como fazer isso? Deve ser muito da hora. Acho que não, mas... Ghost no SF6 quando? É, mas o Tekken tem Ghost, não tem? Tem, tem Ghost Battle. Parece muito, muito legal. Maníaca. Eu tenho que testar um pouco mais, mas eu acho que é a parte que mais me chamou a atenção do Tekken 8. E outro, você pode pegar um replay de um player. Tipo assim, o Keoma jogou lá. Tu pode pegar e jogar contra o Keoma no Ghost, né? Caraca. Isso é maneiro de mágica. Maneiro pra caramba. A melhor parte pra mim do Tekken foi o modo de Daltônico. Pra mim é isso. Que é de barras verticais e horizontais. Essa é a cibilidade, vai lá. Não é nem brincadeira, mas é um modo que ajuda pra caramba, na moral, velho. Porque principalmente em Mirror Match, quando alguma skin é parecida, tá ligado? Pra quem é, aí eu falo com propriedade. Que, tipo, mano, ajuda demais. Você vê uma barra na vertical, outra na horizontal, velho. Pra você não se perder, ainda mais que Tekken é um jogo que roda diferente de ser extremamente 2D. Mano, o que isso salva, cara? Que tem barras pretas e brancas verticais e barras pretas e brancas horizontais, né? Me faz jogar bem? Não. Mas eu enxergo. Mas eu enxergo muito bem. Isso é maneiro mesmo. A acessibilidade salvou demais, velho. Não, faz seu papel, cara. A melhor coisa dessa geração de fighting games, inclusive, como eles estão dando mais ênfase pra parte de acessibilidade. Porque, cara, quanto mais gente estiver jogando, melhor. Melhor. Exatamente. Não importa como. E o MK trabalha muito bem com som também, né? Pra quem tem deficiência visual. Então, tem toda essa parte de acessibilidade. Na Evo, foi jogador de Street Fighter que jogou com a faixa no rosto, né? Qual que era o nome dele? Blind Warriors Van. Isso, ele joga porque tem deficiência visual e SF5 também. Maneirinho, Nick. SF5, a única pista que tu tinha, jogar de olhos fechados, a única pista que tu tem é quem tá de qual lado da tela. Então, distância pode ser extremamente difícil de saber. Extremamente difícil. Pra ter uma ideia, no SF5, o Sven largava Fireball só pra poder medir a distância do oponente. Porque ele não podia enxergar. Então, baseado no tempo... No tempo de resposta. Baseado no tempo... Maneiro, cara. Olha essa interpretação, né, cara? Muito maneiro. Pelo amor, velho. Então, tipo assim, é uma... O que esses novos jogos... O SF6, o Tekken, o MK... Que tá... Tá... Exponibilizando, acessibilizando todo mundo, cara. Eu acho muito da hora. Assim como também os consoles têm controles específicos, né? Sim, o próprio SF5... Eu esqueci o nome do controle agora, mas é aquele lá que ele é redondo. Que você consegue manipular ele da forma que você quiser. Você consegue... É setável, né, ele, né? Muito. É que eu esqueci o nome dele, mas você consegue colocar muitas coisas.